No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, trinta de novembro, dois mil e dezoito. E hoje é o dia do Estatuto da Terra. E o dia do teólogo. Estes são os destaques desta sexta-feira. Votação que poderia revogar venda da CEDAI é adiada pelo segundo dia seguido na Alerje. Francisco Dornelles assume o governo do Rio de Janeiro. Mais de oito mil inscritos no programa Mais Médicos vão atuar imediatamente. Pesquisa mostra que oitenta por cento dos negativados são reincidentes na dívida. Reunião da CUPRO do G20 começa nesta sexta-feira na Argentina. A Assembleia Nacional Francesa aprova a proibição da palmada educativa. Grande Jornal Rio Notícias. A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento informou que se compromete a pagar o décimo terceiro salário de 2018 do funcionalismo público no próximo mês. De acordo com o texto, também está mantido o pagamento referente ao mês de novembro para o décimo dia útil de dezembro, conforme determinado em calendário oficial. Preso nesta quinta-feira, o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, disse que na próxima terça ou quinta-feira iria anunciar a data de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores do Estado do Rio. Em apenas três dias, o mutirão para a renegociação de dívidas do PROCON Carioca conseguiu firmar acordos para o pagamento de débitos em 55% dos 2.721 atendimentos realizados. A ação, que contou com mais de 30 empresas presentes, registrou casos de perdão das dívidas dos consumidores, como, por exemplo, uma dívida de quase 30 mil reais que foi zerada. O presidente do PROCON Carioca, Jorge Brás, afirma que a data escolhida para o mutirão foi proposital. A ideia foi proporcionar aos endividados uma nova perspectiva financeira para o ano de 2019. Os deputados favoráveis à revogação da venda da CEDAI impediram, pelo segundo dia seguido, a votação da emenda que cancelaria a privatização da companhia, nesta quinta. A oposição precisava de 36 votos, mas contabilizaram ter menos. Por isso, ficou decidido adiar novamente a votação, ao invés de ter o projeto arquivado definitivamente. O governador eleito, Wilson Witzel, fez um apelo para que os deputados não revoguem a venda. Ele se afirma contra a privatização, mas teme que uma eventual revogação cause instabilidade jurídica e tire o Estado do regime de recuperação fiscal. A CEDAI foi dada como garantia para a entrada no plano. O vice-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis, do PP, assumiu o governo do Estado após a prisão do governador Luiz Fernando Pesal, do MDB. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Ele pode atuar como governador interino até o final do ano. A assessoria afirma também que o governador em exercício vai manter todas as ações previstas no regime de recuperação fiscal e prosseguir com os trabalhos de transição de governo. Francisco Dornelis já havia assumido o cargo interinamente em 2016, quando o Pesão se afastou para tratar de um câncer. No Rio de Janeiro, 11 horas, 28 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A árvore do Rio já está no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas. A estrutura já está posicionada no ponto onde será acesa amanhã, a partir das nove da noite, com festa e queima de fogos. A árvore tem 70 metros de altura e equivale a um edifício de 24 andares, além de 900 mil micro-lâmpadas de LED que são suficientes para iluminar 160 casas. A estatal Petrobras é quem está responsável pelo patrocínio da estrutura. O evento Leblon Jazz Festival completa 10 anos e apresenta um tributo a uma das maiores vozes do jazz internacional, Nina Simone. O festival, que é gratuito, vai contar com cantores nacionais e promete muita música boa durante as oito horas de duração. O festival acontece amanhã e começa a uma da tarde. O Leblon Jazz Festival ocorre na rua Dias da Cruz, na zona sul da cidade. A Galeria Evandro Carneiro Arte recebe a exposição Francisco Brenan. A mostra homenageia Francisco, reunindo 44 peças representativas da diversidade complementar das obras do artista. A exposição inclui 13 desenhos e pintura, cerâmicas vitrificadas, ovos cerâmicos e ainda 11 esculturas seriadas. Todo o acervo exposto está à venda. A Galeria Evandro Carneiro Arte fica na rua Marquês de São Vicente, número 124, na Gávea. No centro municipal Parque das Ruínas, em Santa Tereza, a exposição com o crescer dos artistas Francisco Zorzetti e Jorge Bassani é inspirada na poesia concretista brasileira com nove obras. Dentre os itens expostos estão objetos e instalações criadas entre 1983 e 1987. A exposição fica disponível até hoje. O Parque das Ruínas fica na rua Nobre Murtinho, número 169, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 14,7% no terceiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Associação das Empresas Brasileiras de Cartão de Crédito e Serviços, o resultado é o maior desde o segundo trimestre de 2014, quando o setor avançou 15%. O levantamento mostra que os brasileiros movimentaram 391 bilhões de reais em transações, com maior peso para os cartões de crédito, que registraram 244 bilhões e crescimento de 14,8%. Os cartões de débito somaram 143 bilhões de reais. Influenciado pelo aumento dos royalties de petróleo, o governo central registrou o melhor superávit primário para meses de outubro em três anos. Segundo números divulgados pelo Tesouro, o resultado positivo chegou a R$ 9,451 bilhões no mês passado. E o montante é quase o dobro do superávit registrado em outubro do ano passado e o melhor resultado para meses de outubro em dois anos. Em 2016, o superávit primário chegou a R$ 40,872 bilhões, mas o resultado foi influenciado pelo Programa de Regularização de Ativos no Exterior, também conhecido como Repatriação. O Ministério da Saúde informou que mais da metade das vagas preenchidas no Programa Mais Médicos estão em regiões de alta vulnerabilidade e de extrema pobreza. De acordo com o balanço, dos 8.366 médicos que já estão aptos a se apresentarem aos gestores locais, 53,3% escolheram cidades com maior vulnerabilidade. Os profissionais que escolheram as periferias das capitais e regiões metropolitanas somaram 17,3%. Segundo o Ministério, até o final da tarde desta quinta-feira, o sistema alcançou 33.542 inscritos com registro no Brasil. Desse total, 8.366 profissionais foram distribuídos para atuação imediata e as inscrições prosseguem até o dia 7 de dezembro. Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes, Logísticas e Serviços de Proteção ao Crédito de Proteção ao Crédito revelam que, do total de consumidores que foram negativados em outubro, 80% são reincidentes. Isso significa que essas pessoas já haviam aparecido no cadastro de devedores ao longo dos últimos 12 meses. Nesses casos, 25% haviam regularizado a situação, enquanto 55% ainda estavam com a dívida pendente. Uma das constatações do estudo é que o tempo médio decorrido entre o vencimento de uma dívida para outra é de 96 dias. Isso significa que o consumidor volta a atrasar o pagamento das contas no prazo médio de 3 meses do vencimento da dívida anterior. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. A Coreia do Sul testou, pela primeira vez, o primeiro motor espacial sob desenvolvimento próprio. Essa novidade representa o primeiro passo para a fabricação de um ônibus espacial. O motor a combustível líquido conseguiu propulsar, com sucesso, um foguete de 25,8 metros de comprimento e pesando 52 toneladas. O motor, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial Coreano, teve um investimento que gerou em torno de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Já em Marte, após a aterrissagem do módulo InSight no planeta, os engenheiros da NASA estão se preparando para operar o braço robótico. Até o momento, o aparelho está em boas condições depois de uma longa jornada interplanetária. O americano InSight está equipado com duas câmeras coloridas e já fez o envio de seis fotos para a Terra desde quando pousou na segunda-feira. O dispositivo está fixado ao solo e vai permanecer assim durante os dois anos de sua missão. Já a empresa responsável por serviços de bicicletas compartilhadas, a Tembice, anunciou que vai lançar no estado do Rio de Janeiro as famosas patinetes elétricas, que são uma febre nos Estados Unidos. O início dos serviços vai acontecer a partir do dia 3 de dezembro, com o chamado Patinet Petrobras. O projeto é fruto de uma parceria entre a Tembice e a estatal BR Petrobras. Até o momento, ainda não há previsão de chegada do serviço a outros estados brasileiros. E para fechar, o evento Web Summit, que ocorreu em Portugal, maior conferência de tecnologia, empreendedorismo e inovação da Europa, recebeu temas incríveis. De acordo com o site GetUp, por Daniela Meireles, o Web Summit recebeu diversos projetos e um deles foi desenvolvido pela Lilium Aircraft. O projeto da empresa é uma espécie de aeronave elétrica com cinco lugares que pode decolar e aterrissar verticalmente e transformar uma jornada de uma hora de tráfego na estrada em um voo de apenas 10 minutos. Pois é. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,8569 para compra, R$ 13,8575 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3845 para compra, R$ 4,3866 para venda. E o valor do salário mínimo R$ 954,00 e a inflação de outubro medida pelo IGP-M, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89% e a Bovespa opera em alta de 0,51%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. As autoridades australianas ordenaram nesta quarta-feira a evacuação imediata de 8 mil pessoas da cidade de Graceman, ameaçadas de incêndio que ardem no estado de Queensland, no nordeste do país. A ordem de evacuação foi emitida depois que o Serviço de Bombeiros declarou área de catástrofe nas regiões de Capricórnia, Central Highlands e Coldfield. Nessa área está a Graceman, uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, situada a 515 quilômetros ao noroeste de Brisbane, capital do estado, e onde nunca antes se tinha uma evacuação forçada nos seus 150 anos de história. As elevadas temperaturas provocaram 138 incêndios, segundo os últimos dados, que ardem sem controle há vários dias em Queensland. Milhares de escrevedores públicos do governo regional da Catalunha e estudantes protestaram pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira em Barcelona para cobrar, entre outras coisas, o cancelamento dos cortes de investimentos ocorridos durante os anos da crise econômica. A manifestação terminou em frente ao Parlamento Regional Catalão. O protesto une médicos de atendimento primário, professores de ensino fundamental e médio, estudantes universitários e funcionários públicos regionais, com cartazes que pediam recuperação do poder aquisitivo e também orçamentos sociais. Começa nesta sexta-feira em Buenos Aires, na Argentina, e termina amanhã o encontro das 20 maiores economias do mundo, a Cúpula do G20. A expectativa é que a guerra comercial e as preocupações com o crescimento da economia mundial se destaquem entre as principais discussões. Alguns dos principais líderes mundiais já desembarcaram em Buenos Aires. A capital argentina, que destacou 24 mil agentes de segurança para trabalhar no evento, recebe os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, o príncipe saudita Mohammed bin Salman, entre outros. As autoridades estimam a participação de cerca de 15 mil pessoas, incluindo 3 mil jornalistas na Cúpula. A Assembleia Nacional Francesa adotou na madrugada de quinta-feira para sexta-feira uma proposta que visa proibir as violências educativas ordinárias. O texto foi adotado por 51 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções. O projeto de lei ainda vai passar por outros trâmites legislativos e pelo Senado, antes de ser adotado definitivamente. Ele não prevê novas sanções penais já existentes no Código Francês. De acordo com a relatora Maud-Betty, a lei tem um objetivo pedagógico, que é o de desestimular os pais a utilizarem punições corporais para educarem os seus filhos. A proibição formal permitirá à França de se alinhar aos tratados internacionais de proteção da infância. No Rio de Janeiro, 11 horas e 40 minutos. Consumidor pode vir a escolher fornecedor de energia elétrica. E a repórter Cíntia Murilha tem mais informações. A mesma portabilidade que já existe com as operadoras de celular pode acontecer com a energia elétrica. Isto porque existe um projeto de lei do Senado que pretende expandir o mercado livre de energia elétrica, permitindo que pequenos consumidores possam fazer a portabilidade da conta de luz e escolher a que melhor lhe atende. Na verdade, aqui no Brasil já existe esse mercado livre de energia elétrica, só que ele só vale para os grandes consumidores. Já na minha casa e na sua, nós somos obrigados a receber luz da única fornecedora disponível. Só que agora essa realidade pode mudar. O projeto de lei de autoria do senador Cássio Cunha Lima pretende alterar o modelo comercial de energia elétrica no país com a intenção de progressivamente permitir que os pequenos consumidores possam optar em fazer parte do mercado livre. Essa proposta já foi aprovada em duas comissões do Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A votação final vai ser na Comissão de Infraestrutura, onde os senadores vão discutir o mérito da proposta. Caso o projeto seja aprovado sem recursos, ele vai direto para a Câmara para que os deputados possam votar também. Reportagem Cíntia Moreira. Michel Temer lança editais de concessão de aeroportos, ferrovias e portos. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer lançou editais de 12 aeroportos, 4 terminais portuários e a Ferrovia Norte e Sul. A expectativa é que os certames gerem uma arrecadação de R$ 4,5 bilhões aos cofres e investimentos de R$ 6,4 bilhões nos próximos anos. Os editais prevêem que sejam licitados para concessão à iniciativa privada de uma vez 12 aeroportos divididos em três blocos. Juntos, esses terminais recebem mais de R$ 19,5 milhões de passageiros e respondem por 9,5% do mercado nacional de aviação. O prazo para a realização do leilão dos aeroportos é de no mínimo 100 dias a partir da publicação do edital, que no caso vai ser a primeira quinzena de março. A concessão da Ferrovia Norte e Sul contempla o trecho de 1.537 quilômetros entre Porto Nacional Tocantins e Estrela do Oeste São Paulo. O valor mínimo de outorga é de R$ 1,3 bilhão e R$ 350 milhões e o prazo de concessão é de 30 anos. No setor portuário serão leiloados três terminais na Paraíba e um no Espírito Santo. Ao lançar os novos projetos de concessão, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que a modernização da infraestrutura brasileira é uma oportunidade de gerar mais crescimento no país, atraindo mais investimentos, emprego e renda para as famílias. Reportagem Cíntia Moreira. Brasil deve ratificar o Protocolo de Madri após mais de 20 anos e a repórter Taina Ferreira tem mais detalhes. O Protocolo de Madri é um sistema internacional para a proteção de marcas em diversos países, em vigor desde 1996. Após mais de 20 anos de debates, audiências públicas e reuniões junto à Organização das Nações Unidas, o Brasil deve ratificar o Protocolo e facilitar o registro de marcas nacionais e internacionais no país. O tratado tem o objetivo de diminuir prazos e custos para o registro de marcas no Brasil e nos outros países que aderiram ao Protocolo, Para entrar na lista de quase 120 países que facilitam o comércio internacional de marcas, o Congresso Internacional precisa aprovar o Projeto de Decreto Legislativo 860 de 2017, que trata do tema. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, órgão responsável pelo registro de marcas, demora cerca de 30 meses para analisar o pedido de uma única empresa. Segundo o projeto em tramitação na Câmara, esse tempo seria reduzido para 18 meses. Os 117 países que ratificam o Protocolo de Madri representam 80% do comércio internacional. O deputado Rocha, do PSDB do Acre, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ressalta a importância do tratado para simplificar o processo de proteção das marcas entre os países envolvidos. Simplifica essa questão do registro das marcas. Você não teria mais a necessidade de fazer esse registro em diversos países. Teria um local único onde você faria esse registro. Teria um reconhecimento dos países que aderiram ao protocolo. De acordo com o projeto, o INPE seguirá como órgão de controle de marcas no Brasil. O diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, José Graça Aranha, ressalta que a empresa interessada no registro precisará fazer apenas uma solicitação para que a marca seja protegida em todos os países integrantes do Protocolo de Madri. Uma empresa que queira exportar biquíni, que queira exportar calçados, que queira exportar laranja, ela faz um pedido de registro de uma marca no NPI para proteger no Brasil e faz um pedido de registro internacional para proteger nos outros países. A matéria aguarda aparecer do relator na CCJ da Câmara dos Deputados. Se aprovada, segue para apreciação no plenário da Casa. Depois, a proposta vai para análise dos senadores. Com colaboração de Clara Sassi, reportagem Tiago Marcolini. Cursos do Senai do Rio abrem inscrições para 2019. Mais detalhes com o repórter Pedro Marra. Se você quiser estudar em alguma escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio de Janeiro, as inscrições já estão abertas. As vagas para o ano que vem são de cursos como eletricidade, mecânica, design, tecnologia da informação, logística, construção civil e automotiva já estão com inscrições abertas. São mais de 15 áreas disponíveis. Na opinião do gerente de cursos e recursos educacionais do Senai Rio de Janeiro, Alan Fonseca, os cursos técnicos chamam mais atenção. Ele acredita que os de automação e mecânica estão entre os mais procurados. O curso de mecânica é um dos mais demandados porque você tem uma atuação bastante transversal em diversos tipos de indústria. A gente pode destacar também o curso de automação, que nos últimos anos vem provocando um interesse grande dos alunos. E a gente acredita que esses títulos vão continuar, que a gente começar a incorporar energias alternativas na questão da indústria 4.0. A partir do ano que vem, as matrículas para os cursos técnicos serão por semestre. Você poderá começar a estudar em turmas de fevereiro ou agosto. Outros cursos disponíveis são de segurança do trabalho, gráfica e web, madeira e mobiliário, metalurgia, telecomunicações e vestuário. Para atualizar as vagas abertas, a agência CNI de notícias faz um levantamento a cada 15 dias em todo o Brasil, junto às federações de indústrias. Para mais informações, acesse o site do Senai do Rio de Janeiro, www.firjansenai.com.br Reportagem Pedro Marra Grande Jornal Rio Notícias E agora uma correção. O evento Leblon Jazz Festival acontece amanhã, a partir de uma da tarde, na Rua Dias Ferreira, no Leblon, e não na Rua Dias da Cruz. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miro Osmar Salles. Fluminense demite treinador a uma rodada do fim do Brasileirão, Adriano Miro? Exatamente, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miro Osmar. Uma ótima sexta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa demissão do Marcelo Oliveira no Fluminense, né? Isso, o treinador de 63 anos foi demitido um dia depois da eliminação na Copa Sul-Americana e as vésperas da decisão contra o América Mineiro nesse domingo às 5 da tarde no Maracanã. O Fluminense estava a 8 jogos sem saber vencer e sequer marcar gols nessa temporada. Para a gente ter uma situação desta crise, esse é o maior jejum da história do clube em relação a gols marcados. Até o momento, o Marcelo Oliveira teve 12 vitórias, 8 empates e 13 derrotas em 33 jogos, um aproveitamento de 44,4%. A gente sabe que era certa a não permanência do Marcelo Oliveira, mas não precisava ser, faltando poucos dias para a partida tão decisiva. Quatro dias antes da decisão contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro, achei que foi um pouco precipitada, segurava ele até a última rodada, né? Mas alguns dirigentes do Fluminense acham que é o tal do fator novo, para ver se os jogadores ficam estimulados à vitória, né? Mas quer mais estimulação do que ganhar para evitar o rebaixamento? Pois é, e para essa partida, quem vai comandar o time é o Fabio Moreno. Ele quer auxiliar técnico permanente do clube, vai comandar essa partida de extrema importância, e isso coroa a péssima gestão do Pedro Abad no futebol. Ele, infelizmente, deixou de lado a... A administrativa também. A administrativa, é uma tristeza, e isso está afetando no campo. Isso é de extrema preocupação, não só para essa temporada, para esse jogo de domingo, mas também para a temporada seguinte. Tem que ter um planejamento, algo que o Fluminense não tem, e ficou muito escancarado isso. Fica bem evidente que o Fluminense dependia muito do Pedro, né? O Pedro saiu, o Fluminense começou a desandar totalmente no campeonato, e está aí a última rodada do campeonato, lutando para não ser rebaixado. Eu nunca estaria imaginando, pelo decorrer do campeonato brasileiro, que o Fluminense estaria na última rodada precisando dos três pontos a todo custo para evitar um rebaixamento. Acredito até que não seja nem o fator, Pedro, porque o Fluminense estava jogando bem, até então, sem a presença dele. Sim, mas o ataque parou de fazer igual a oito jogos. É, a oito jogos, eu sei. Mas me preocupa o fato do que o Fluminense tenha extrapolado essa situação financeira. Isso está escancarado. Sim. Você observa... Só está faltando os jogadores a entrar com o panfeto. Estamos cinco meses sem risco de salário, né? Sim, isso não pode acontecer em uma gestão séria no futebol. Sim, correto. Então, o Fluminense precisa rever isso, porque se continuar dessa maneira, vai ser o mesmo sofrimento. Então, Pedro Abadge segue caminhando nesse triênio que ele tem no comando Fluminense, empurrando com a variga. E aquele que pegar a próxima gestão, o que eu acho que eu tenho... Que pepino, hein? Eu acho que ele não deve continuar, não deve renovar nas eleições que vão acontecer no ano que vem. Se não só foi impeachment antes também? É verdade. E o Fluminense, tanto é que as reuniões, todas as reuniões, quando fazem o balanço com o conceito deliberativo, o balanço financeiro, sempre termina em confusão. Sempre termina em confusão, sempre tem protestos. Isso não é nada bom. Isso é material para quem quer virar... Ser rebaixado. É, ser rebaixado. Não só ser rebaixado, mas também virar um time de pouca expressão. O Fluminense não pode perder isso. O Fluminense já teve esse passado de bagunça financeira e foi parado na terceira divisão. O Fluminense jogou em 99 uma Série C. Isso é só para lembrar. Então o Fluminense teve que vir um patrocinador forte para ajudar o Fluminense a se manter na primeira divisão e conseguir algo maior. Então, depois de perder o patrocínio forte dele, desandar de novo a casa, não. O Fluminense tem que aprender com os erros do passado para não comprometer esse futuro. Pois é. Vamos falar então do Flamengo que começa a pensar já na próxima temporada e já tomou, no linguagem do Basquiat, já tomou o primeiro toco, que é do Renato Gaúcho, que preferiu renovar o contrato com o Grêmio por mais uma temporada. Ele estava sendo ventilado já como possível comandante do Flamengo a partir de 2019. Ele já tinha declarado que queria voltar para o Rio e optou pela renovação. Então, acho que o que chateou para não vir para o Flamengo foi a divulgação da sua contratação. Porque acabou a contratação... Esfriando tudo, né? Não só esfriando, e a contratação do Renato virou uma espécie de jogo político, já que o Flamengo vai ter umas eleições presidenciais vindas agora no próximo dia 8. É bom para o Renato Gaúcho, né? Porque, pô, vai ser contratado para o jogo político no Flamengo. Vai saber se isso vai ser benéfico ou não, né? E outra coisa também no Flamengo. Estão falando que a primeira opção agora, sem o Renato Gaúcho, né? É o Abel Braga. Mas, por que não manter o Dorival Júnior? E outro detalhe. Tudo bem, sabemos que o Dorival Júnior está com um contrato até dezembro. É um contrato de 3 a 4 meses. Então, pô, está vendo que ele está fazendo um bom trabalho. Só perdeu um jogo até agora, enquanto está treinando o Flamengo nessa reta final de campeonato brasileiro. E ele está como plano B ainda, para o Abel Braga, entendeu? Então, acho que isso é um pouco... Antiético. Antiético e desaponta até o próprio profissional que vem trabalhando bem. Pois é, e o Dorival Júnior fica naquela sensação, enquanto vê a imprensa noticiando, noticiando que o Flamengo está buscando treinador A, treinador B, treinador C. E ele vai fazendo um comando, tirou o Flamengo de um abismo. E ficou durante um bom tempo sobre a gestão do Maurício Barbieri. Levou, confirmou o Flamengo na Libertadores diretamente. Por fim, esse campeonato, uma boa quantia financeira, algo que o Flamengo precisava confirmar, que o segundo colocado dá uma boa grana, podemos dizer assim. E fica nessa situação, o cara fica desmotivado. O profissional... E aí, ah, estão vendo o outro nome para o meu lugar? Não existe isso. É, eu acho que deveriam ter mais respeito com o próprio Dorival Júnior, que vem fazendo um bom trabalho com o Flamengo. Verdade, verdade. Enquanto isso, o Flamengo continua se preparando para o jogo de domingo, de domingo, de amanhã. Amanhã contra o Atlético Paranaense, mais preciso do que amanhã. Da noite no Maracanã, mais de 40 mil ingressos vendidos. 53 mil é o último parcel. Isso mesmo. Para essa partida, o técnico não vai ter o Vitinho, que torceu ontem e não vai ter condições de estar em campo. A tendência é que o Uribe se jogue ali pelas pontas e o Henrique Dourado. A torcida gosta dessa notícia, né? Porque vem ganhando tanto ele. Verdade. E outra novidade também é em relação ao Cuidado. Cuidado tomou o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo não joga amanhã, às sete horas da noite, contra o Atlético Paranaense. Vamos falar do Botafogo, que também entra em campo amanhã. Amanhã tem Botafogo e Atlético Mineiro, às sete horas da noite, no Estádio de Independência. O Botafogo, que não tem mais nada a disputar, o Atlético Mineiro busca, assim como o Atlético Paranaense, uma vaga na Libertadores. Correto. O Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense estão naquele embate. Quem vai pegar a última vaga na Libertadores? Embora para o Atlético Paranaense também tenha a Sul-Americana, que chegou à decisão do campeonato. E o Botafogo está ali só para cumprir a tabela mesmo e tentar pegar uma posição melhor que puder para ganhar um girinho a mais. Outra novidade do Botafogo é o retorno do Marcos Vinícius ao time titular. Ele que provavelmente deve fazer dupla com o Chiesa e o Rodrigo Pimpão para esse jogo contra o Atlético. Para treiná-lo, ele que ficou um bom tempo sem jogar nessa temporada, já se reaquecer pensando em 2019. Na verdade, desde que ele chegou ao Botafogo, ele quase nunca joga. E sempre quando joga, só 45 minutos, porque ele tem um problema de asma, não aguenta jogar 90 minutos. Isso é a torcida do Botafogo que está recida quando escuta essa história. Verdade. Vamos falar dos jogos que movimentam essa última rodada do Brasileirão? Opa! Vamos falar de Ceará e Vasco, primeiramente. O Vasco já está em Fortaleza. Martins Silva não viajou. Eu acho que acredito que, com isso, o Fernando Miguel permanece entre os titulares para esse jogo. Nossa, o Martins Silva perdeu totalmente a moral no Vasco, caso aquela falha com o Grêmio nas rodadas passadas. Eu acho que até... Eu acho que busco até acreditar isso. As boas atuações do Fernando Miguel, ele fechou o gol contra o São Paulo. Teve uma boa atuação diante do Palmeiras também. Acho que pesou muito mais isso. Vamos falar, e os outros jogos que vão movimentar na rodada, teremos Bahia e Cruzeiro, às 5 da tarde, no Pituaçu. É, o Bahia não tem mais o que fazer, já está classificado para sul-americano. E o Cruzeiro também está em ritmo de festa, que ganhou uma Copa do Brasil. Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. Esse jogo aí é importante. Chapecoense tentando evitar o rebaixamento, enquanto o São Paulo quer pegar a vaga direta na Libertadores. Paraná e Internacional, no Dorival de Brito. Paraná se despediu da primeira divisão, né? Já está rebaixado a 6 ou 7 rodadas. Enquanto o Índia está ali só para confirmar a terceira colocação. Na Ilha do Retiro, temos Sport Santos. E Sport Santos só importa para o Sport, literalmente. Porque o Santos já está classificado para a sul-americana. E Sport está ali, o primeiro time que está na zona do rebaixamento, em 17º lugar, vai jogar no seu campo para tentar evitar o rebaixamento. Pois é, o jogo de festa lá na Arena Palmeiras, o atual campeão brasileiro vai receber o Vitória. Vitória já rebaixado e o Palmeiras vai reguer a taça, né? Só esse é o atrativo do jogo. E se Grêmio e Corinthians, lá na Arena do Grêmio, fechando assim o Campeonato Brasileiro? Correto. O Grêmio está ali, tentando a vaga direta na Libertadores junto com o São Paulo. E o Corinthians está tentando ver o que vai ficar de jogadores para a próxima temporada que vai sair. No geral, a gente pode dizer que esse campeonato foi melhor do que o ano passado. Será que podemos apontar isso? É, porque teve uma disputa. Querendo ou não, o Palmeiras está ganhando a primeira vez em uma rodada do campeonato. E teve uma disputa ao longo dele, porque teve alternância de líderes. Por exemplo, o Inter liderou uma época do campeonato. O Flamengo liderou antes da Copa. Teve o São Paulo também. Aí o Palmeiras, quando assumiu a liderança, não largou mais. Enquanto o ano passado, o Corinthians disparou no começo e perdeu totalmente a graça. Verdade. Então é isso, gente. O Campeonato Brasileiro chega firme e forte para a sua reta final. Por hoje é só, Amiro. Correto. E chegou também a reta final, que é a nossa participação. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Votação que poderia revogar venda da CEDAI é adiada pelo segundo dia seguido na Alerje. Francisco Dornelles assume o governo do Rio de Janeiro. Mais de 8 mil inscritos no programa Mais Médicos vão atuar imediatamente. Pesquisa mostra que 80% dos negativados são reincidentes na dívida. Reunião da Cúpula do G20 começa nesta sexta-feira na Argentina. E a Assembleia Nacional Francesa aprova a proibição da palmada educativa. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Clara Sassi. Pedro Marra. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lujani Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.